Você é daquelas pessoas, gente, que vive contando com a sorte? Todos vocês acham, ai, tem que ter sorte pra isso, ai, só se eu tiver sorte. Você costuma dizer que você não tem sorte? Às vezes você fica achando que você não tem sorte nenhuma com nada? Ou que você não teve sorte em tal situação? Você acha que aquela situação que não deu certo pra você foi por causa da falta de sorte? Vocês acham que foi, que costumam pensar dessa forma? Vocês acreditam que algumas pessoas tem sorte e outras pessoas não tem sorte nenhuma? Vocês costumam colocar tudo nas costas da sorte? Costuma? Vai pensando ai. Vocês acham que tudo dá certo pra determinadas pessoas? Que tem pessoas que parece que vem com uma estrelinha na testa, sortuda, e tudo dá certo pra essa pessoa? Vocês já se questionaram dessa forma? Então, assim, e você costuma culpar a sorte pelos seus erros, pelos seus fracassos? Ah, isso aconteceu porque eu não tive sorte. Ah, isso aqui deu errado porque eu não tive sorte. Você costuma fazer isso? O que que a gente precisa entender como sorte? Gente, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, tá? Aí sim a sua sorte vai fluir que é uma beleza. Então, pra que a gente possa usufruir disso, eu vou falar um pouco sobre esse assunto com você, tá? Que fica achando que a sorte é algo ao acaso, assim. Só que a gente pode ter uma vida com mais sorte, digamos assim. Dependendo das nossas atitudes, do que a gente acredita, do que a gente emana de energia também, né? Então, a gente vai atrair situações que vão favorecer o que a gente gostaria que acontecesse, tá bom? Então, às vezes você fica ali olhando aquela pessoa e fala, nossa, fulano tem uma sorte, né? Só que, na verdade, gente, aquela pessoa, ela tava preparada pra uma oportunidade que apareceu na vida dela, né? E, às vezes, a gente acha que é tudo assim, tá? Que você não tem nenhuma responsabilidade nas coisas que acontecem na sua vida, que é tudo destino, que as coisas vêm e caem, assim, no seu colo, né? A gente tem muito mais poder do que a gente pode imaginar, tá? Tanto poder pra construir o que a gente quer, quanto pra gente destruir, de alguma forma, também, o que a gente quer. Então, quando a gente entende que a gente tem esse poder, a gente muda muita coisa. A gente começa a mudar, as chaves viram e a gente começa a ver transformações na nossa vida mesmo, né? Então, sorte, gente, na verdade, é você conseguir coisas que seriam muito desafiadoras, tá? Quem tá chegando agora, eu não gosto da palavra difícil, então, problema, difícil, essas coisas eu não falo, tá, gente? Tô falando aqui pra me explicar pra vocês, então eu tô sempre usando desafiadoras, mais complicadas, tá? Só pra vocês entenderem. Depois, quem tá chegando agora, né, tem uma live minha aqui, que é o poder das palavras. Essa live fala justamente sobre isso, que às vezes a gente fica amaldiçoando a nossa vida, a gente começa a dificultar as coisas, né? Dificultar as coisas acontecerem do jeito que a gente gostaria, tá, gente? Por quê? Não só no sentido de energia de a gente atrair, mas quando a gente utiliza esses tipos de palavras, por exemplo, quando a palavra... Vou só dar uma palhinha aqui rapidinho pra vocês ficarem mais interessados em assistir a live. Por exemplo, se você é uma pessoa que usa muito a palavra difícil no seu vocabulário, você tá passando uma informação pro seu cérebro de que aquilo realmente é difícil, ele não precisa se esforçar pra tentar resolver. É como se você perdesse um aliado ali naquela situação. Então, quando você fala, ah, é muito difícil eu aprender uma coisa nova, por exemplo, o que que você tá gerando? Um bloqueio no seu cérebro e ele não vai tentar te ajudar a aprender uma coisa nova, por exemplo. E você, ao mesmo tempo, também tá emitindo essa energia de que aquilo é difícil pra você, né? E aí você atrai mais situações que vão provar que aquilo é difícil pra você. E às vezes essas situações, né, normalmente não são coisas boas. Porque quando tá associada a palavra difícil, é alguma coisa que vai ser um empecilho, né, pra você. Então, nesses dois sentidos, tanto neurológico, né, que a gente tá passando essa informação pro nosso cérebro, descansa porque isso é difícil. E a outra informação que a gente passa é a nossa energia, né? A energia que você tá transmitindo que aquilo é difícil e mais disso vem pra você, tá? Porque onde a gente foca, cresce, né, gente? Uma outra coisa que a gente costuma achar, né, dessa questão da sorte, né, gente? Igual eu tava falando pra vocês que sorte seria a gente conseguir... A sorte, na verdade, é a gente conseguir coisas que são muito desafiadoras, né? Que a gente considera aquilo muito desafiador. E uma outra coisa é você, de repente, nunca parou pra pensar, né, mas a falta de sorte pode ser a sua desatenção, tá? Por deixar algumas oportunidades acontecerem aí na sua vida e passarem, né, gente? Então, às vezes, você é uma pessoa que fica muito focada no passado, né, pessoas que sofrem com depressão, costumam estar muito presas ao passado, ou pessoas mais ansiosas, né, muito ansiosas, ficam muito preocupadas com o futuro. Essas pessoas tendem a deixar oportunidades passarem mais na vida delas. Por quê? Porque elas não estão focando no presente. E a gente, pra que a gente consiga perceber as oportunidades que estão surgindo na nossa vida, a gente precisa estar focado no nosso presente. A gente precisa viver o presente, porque as oportunidades só acontecem no presente, né? E aí você acaba perdendo isso. E outras pessoas que, às vezes, você considera um sortudo, digamos assim, ele tá mais antenado nesse sentido aí, né? Porque pode surgir muitos questionamentos, às vezes, no sentido de a gente achar que tudo pra gente é mais complicado, né? Que pro outro é fácil, pro outro é muito sortudo. Mas não, às vezes, o outro é mais focado no presente. E você também pode se questionar que tem pessoas bem menos preparadas que você, que estão se dando bem, e você é super preparada, não se dá. Então, tenta focar mais no seu presente e observar as oportunidades que estão passando. Porque a gente vive num universo de infinitas possibilidades, de possibilidades e escolhas. Mas, às vezes, a gente não tá aonde deveria estar, tá, gente? Porque no show da vida, o palco tá no presente. Então, você precisa estar no presente. Ah, mas como é que eu faço, Carol? Começa a treinar atividades de respiração, meditação, né? Quando você respira, não tem como você tá pensando no passado. Foca ali no ar entrando e saindo das suas narinas, por exemplo. Isso te traz pro presente, tá? E outra coisa, né, gente? Passado, passou, serve só de experiência. O futuro tá por vir. Você nem sabe se aquilo que você tá preocupado vai acontecer. Tem grande chance de nem acontecer, né? Então, deixa o futuro pra você viver quando ele chegar, né? A gente não pode ficar nessa... Querendo atropelar a ordem natural das coisas. Porque isso gera adoecimento na gente mesmo. E aí, a gente deixa de focar, dar atenção pras pessoas importantes na nossa vida, né? Então, fica atento, tá? Tenta e esteja mais presente pra você não perder as oportunidades e achar que o outro é muito sortudo. Às vezes, você tá tendo mais oportunidades que ele teve. Mas ele soube enxergar, tá bom? Uma outra coisa... Tem gente também que pensa que não ter desafios é sorte, tá? Ai, fulano, a vida dele é tão tranquila. Não acontece nada na vida daquela pessoa. Dá tudo certo pra ele. Gente, pensar que a vida de outras pessoas corre às mil maravilhas, isso não existe, tá? Porque, gente, problemas, né? Desafios acontecem na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas, tá, gente? Eu gosto muito de brincar que a gente não veio aqui pra ficar ganhando tapinha nas costas. Ai, parabéns. Ai, tadinha. Não, a gente veio aqui pra fazer acontecer mesmo. E vai ter os tropeços e a gente levanta mais fortalecido, com mais aprendizado. Então, todo mundo passa, tá? Por desafios na vida. A diferença, gente, é como você encara esses desafios. Então, é importante a gente encarar de forma positiva, né? Conseguir retirar aprendizados dos desafios, porque eles vêm pra isso. A gente passa, né, por altos e baixos, né? Principalmente lá no baixo, é justamente pra ensinar algo pra gente, pra gente evoluir de alguma forma. Pra você também não precisar ficar repetindo aquilo. Então, não ignora o que aconteceu, não. Tenta ressignificar. Entender, né? O porquê dessas coisas. O que que isso trouxe de aprendizado pra você. Mas um aprendizado positivo, é óbvio, né, gente? Focar no negativo pra você ficar sugada ali e não sair daquela, daquele espiral que só fica te puxando pra baixo. Então, tenta tirar, né, esse, sempre olhar, né, pra esses desafios de maneira positiva. Né, por mais que seja doloroso e tudo aquilo tem, tem uma mensagem pra você. E você tem que ter sabedoria pra interpretar isso, pra enxergar. Tá bom?